Senhora Aparecida, nas águas do Paraíba, enche nossas redes, cura a nossa sede, sede de esperança, quem tem fé não se cansa, Mãe a Ti, nosso clamor, na alegria e na dor, Nossa Senhora, como nunca se viu, com a coroa de ouro, sobre o Seu mando, junto de anil, imaculada, brilha como a lua, refletindo a luz do sol, iluminando o Brasil. Em Aparecida, o povo te acolheu, com a benção do Filho, que de Ti nos nasceu, Tu trouxeste a sua luz, que dia e noite nos conduz, Mãe Aparecida, vem transformar nossas vidas, Nossa Senhora, como nunca se viu, com a coroa de ouro, sobre o Seu manto de anil, Imaculada, brilha como a lua, refletindo a luz do sol, iluminando o Brasil. Nossa Senhora, como nunca se viu, com a coroa de ouro, sobre o Seu manto de anil, Imaculada, brilha como a lua, refletindo a luz do sol, iluminando o Brasil. É de sonho e de pó, o destino de um só, feito eu, perdido em pensamentos, Sobre o meu cavalo, é de laço e de nó, de gibeira ao giló, dessa vida, cumprida, a sol. Sou caipira, pira, agora nossa, Senhora de Aparecida, Que ilumina, mina, escura e funda, o trem da minha vida. Sou caipira, pira, agora nossa, Senhora de Aparecida, Que ilumina, mina, escura e funda, o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe, solidão, Meus irmãos, meus irmãos perderam-se na vida, custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti, Se há sorte, eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pira, agora nossa, Senhora de Aparecida, Que ilumina, mina, escura e funda, o trem da minha vida. Sou caipira, pira, agora nossa, Senhora de Aparecida, Que ilumina, mina, escura e funda, o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui, Pra pedir em Romaria, e prece, paz nos desaventos. Eu que não sei rezar, só queria mostrar, Meu olhar, meu olhar, meu olhar, sou caipira, pira, por a nossa, Senhora de Aparecida, Que ilumina, mina, escura e funda, o trem da minha vida. Sou caipira, pira, por a nossa, Senhora de Aparecida, Que ilumina, mina, escura e funda, o trem da minha vida. Sou o que sou, porque Deus o enviou. Jesus Cristo, eu estou aqui, Pra glorificar e te seguir, Pra estar pronto pro que der e vier, Exercer minha fé, Pra estar pronto pro que der e vier, Fortalecer minha fé. Por mais que o mundo esteja assim, Tão descrente do teu amor, Vamos todos juntos glorificá-lo sem temor. Pois a salvação está no Senhor, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui, Pra glorificar e te seguir, Pra estar pronto pro que der e vier, Exercer minha fé, Pra estar pronto pro que der e vier, Pra estar pronto pro que der e vier, Fortalecer minha fé. O Senhor é o meu pastor, O Senhor é o meu pastor, E sei que nada me faltará, E por isso estou aqui, Nessa estrada a caminhar, Sei que a salvação está no Senhor, Sei que a salvação está no Senhor, Jesus Cristo, eu estou aqui, Jesus Cristo, eu estou aqui, Jesus Cristo, estamos aqui, Jesus Cristo, estamos aqui, Sou o que sou, Porque Deus o enviou, Porque Deus o enviou, Vou te contemplar, No teu santuário, Para te dizer, Como é bom sentir o teu amor, Senhor, O teu amor, Senhor, Vou te adorar, Em espírito e em verdade, Sobre o meu viver, Vou testemunhar, O teu amor, Senhor, O meu amor, Senhor, Eu vivo só pra te adorar, Em espírito e em verdade, Eternamente vou, Tu és Senhor, Digno de louvor, Eu vivo só pra te adorar, Em espírito e em verdade, Eternamente vou te amar, Tu és Senhor, Digno de louvor, Digno de louvor, Ou o o o o o oô,